E fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aqui no canal, gente Deixe like, se inscreve aqui no canal E hoje eu tô aqui em um jogo aqui Que custa Robux, é 25 E tem esse daqui Aqui é pra você destruir carros Aqui é pra você destruir carros Com outras pessoas, você vai Além daquele portão Aqui é o carro que você tem Olha, eu tô quase conseguindo esse Só que esse daqui é com VIP Então vamos com essa daqui mesmo Daí vocês vêm aqui e apertam em spawn E aí se você Vem aqui na câmera Aqui eu coloco dois Porque eu tô aqui no round 2 Então né, vamos lá Isso Aqui é os lugares Que você coloca Aqui você vai com toda a sua força Tô com esse negócio aqui Que é 20 Robux Eu acho Você vai Aperta aqui Aperta em R Tá Esse daqui é tipo um montante Faca Não, é laser É laser É laser Que nem você faz assim Ó Ó Você aperta aqui Como eu quero voltar É É É porque se você deixar esse daqui assim E fechar esse Volta A gente nem tá faltando Não é mais Aí ó, tá voltando Só que agora não tá faltando mais Aqui ó É pra você Colocar os lasers Ó Aqui para Aqui vai Aqui é velocidade Menor Médio Ou rápido Como é que é pra você começar Aqui é o negócio O que tem aqui Então eu aperto R De novo Aquilo é um martelo É esse aqui ó Vou deixar meu carro assim Ele é um martelo Ó Esse aí Aperta Não Vocês apertam aqui Aperta aqui Ó Tá vendo o X ali Então ele precisa ficar bem no X E aperta aqui ó Ih Ó Ó Olha ficou só a metade do carro Se fosse assim ó E esse Tire esse Gente eu acho que eu vou comprar o BC hoje Então Não Eu vou Eu vou Ver se eu pego o spoiler lá Ai fiz isso errado É mais dele Já vai O jogo é céu É isso Se você pensar aí no destruir no carro Você vai conseguindo dinheiro E aqui é os negócios Aqui é com o VIP Aqui é com o negócio O VIP eu acho que eu vou pegar O VIP eu acho que eu vou pegar Então né Isso aqui Isso aqui Esses dois últimos aqui é pra cair em algum lugar Uma furadeira Aqui se você apertar aqui Ele vai normal E entendeu Você fica aqui Não tem como sair Ó Corta o carro ao meio Até aí Se você sair ali Você também morre Ó É Tem alguns consensos Aparar de alguma parte do corpo Tipo a mão Vamos ver aqui E vamos ver Não É dois mil Vamo em qual Tem Esse daqui solta fogo E o Primeiro O Esse daqui O alt Eu acho Não sei O primeiro Ele solta gel Esse daqui é fogo Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Ó Deixa eu conseguir Com bastante dinheiro Até Ó Nossa Que milhão Vai ser assim Ó Velocidade rápida E mesmo Sim Agora tem como pegar O novo carro Não Não tem não Vamo apertar R Ah é Buguei Tem um Ué Tem um aí Que é com gosma E o outro Você cai Tipo em uma floresta Eu acho Vamos ver Se eu conseguir Não Também tem como você customizar o carro Colocar textura Eu tenho como colocar Eu acho que é Não Não é que me pese Né Mas Ó Esse daqui Esse daqui Esse daqui É com negócios O outro lá É com Né Você também morre Aí ó Perdi a mão Perdi tudo Ó Mais um milhão Eu consigo Eu tenho um milhão Eu tenho um milhão Essa parede aqui Ela também diminui Só que aqui é normal Vai ser um negócio assim Essa parede aqui também tem como Se eu diminuir esse negócio Aí tem um novo carro Vamos lá pegar um novo carro Esse aqui eu vou morrer Vou morrer dentro do carro Fica vendo Então vamos ver Aqui tem vários carros Entendeu Eu tenho essa gamepress Aqui que é nove Nove cores Amarela e sexta aqui Aqui é Dinheiro então Esse aqui tem 160 Robux Também é legal Ué Pensou Pegar esse carro aqui Ontem eu não fiz vídeo Mas hoje Nossa senhora Tô até bugado Olha a velocidade Olha isso Duzentos Duzentos Até não ter cento Vai Ó Ah não Esse marretão aqui Quando ficar um pouquinho É gente Então foi isso Pra vocês terem gostado Esse jogo aqui É com vinte e cinco Robux Tem um Que é esse jogo aqui Só que Ele é paia né Não paia É a mesma coisa Então gente Foi isso Se vocês terem gostado Deem seu like Se inscreve aí no canal Tá E então Compartilho com seus amigos Estamos com setenta e nove É Acho que é isso Então gente Tchau E fui